Bom gente, chegou o momento de fazer o Pikachu. Tô fazendo isso rápido pra ela não ficar escura rápido, depois tem que botar senha, não sei como é que é, né? O telefone da minha filha. Por que os jovens querem botar senha no telefone? Porque é importante para a sociedade dos jovens. Para a sociedade dos jovens. Para a sociedade secreta dos jovens? Sim. Tá bom, né? Mas vocês viram o Pikachu, né? Então, eu vou ficar digitando o senha aqui, né? A série. Então, gente, maratona Pikachu, Pikachu, Pikachu. Se der tempo, vai. Ih, cara, eu acho que eu esqueci de apagar os vídeos de ontem. Sacanagem, hein? Quanto que tempo que tem aí? Tá marcando? Não, mas achei isso aqui de tempo. Ah, tá ótimo. Beijo pra vocês, pras meninas que falaram, Adriana, eu vou te apoiar até o fim, eu vou assistir o vídeo até o fim. Quero ver, hein? Quero ver se vocês vão conseguir. Então, pra não perder tempo, eu já deixei tudo cortadinho e vou começar pela orelhinha do Pikachu. Mas, como toda maricota, quando costura, conversa, né? Conversar é bom quando tá fazendo costura, quando tá fazendo crochê. Então, eu quero falar com a minha amiga que mandou uma mensagem da dificuldade que ela tá passando do ponto falhando na máquina, né? Então, ela falou que tá passando uma dificuldade com o ponto, que tá falhando. E aí, eu dei pra ela várias explicações, mas tu sabe, o zap fica meio complicado. Aí, o que que eu disse pra ela? Vê a agulha, vê o ponto. Então, gente, são vários fatores que fazem o ponto falhar quando você tá costurando malha. Mas uma coisa é certa. A minha malha, por exemplo, ela tem a sapatilha... A minha malha... Desculpa, gente. A minha máquina, por exemplo, ela tem a sapatilha para costurar malha. Ela foi preparada pra malha. E não é só a sapatilha, não. É essa plaquinha aqui de baixo. Tem preto em volta aí, não. Hã? Tem preto em volta aí, não. Aí, eu acho ela se metendo no meu Pikachu. O Pikachu é meu, eu vou botar preto em volta. Mas, por que você vai botar preto em volta? Eu vou botar preto em volta no Pikachu. É como se eu fosse a linha contornando o desenho. Tem preto em volta. Ah, eu em cada uma. Tá vendo aí, gente? Se metendo aqui no meu Pikachu, eu gosto de botar o preto em volta. Mas eu vou botar o aplicativo para o meu quarto. Tá bom. Mas ele vai ficar mais bonito se tiver o preto em volta. Então, tá. Não fica bom que vai lhe fazer de novo. Vamos botar aqui uma linha preta em volta. O olho é preto, que eu já vi na foto. Tem umas bochichas vermelhas. Tem, deixa eu ver... Um pontinho branco no olho que a gente vai fazer. Nariz esquisito, preto. Tá bom. Então, vamos voltar para a costura falhando. Às vezes, a linha mudando de textura, ela falha. Porque tem linha que, às vezes, diz que tem a mesma espessura, mas não tem. Ela vem fraca, fina. Sabe? Aquela linha desenchavida. E aí, você tem que fazer o quê? Trocar a linha. Então, amiga, a única coisa que eu posso fazer para você é dizer... Experimenta. Experimenta. Experimenta, quero ver se tu aguenta. Entendeu? Experimenta trocar a linha. Experimenta também trocar... Adaptar a máquina para a malha, já que está costurando malha. No caso, eu acho que você me mandou, foi uma foto de um cós de uma calcinha, né? E aí, eu vi um ponto zigue-zague. Eu te perguntei se a máquina era industrial. Ela falou que parece caminha. Realmente, tem máquina industrial, gente, que faz zigue-zague. Mas qual é a diferença da máquina industrial para a máquina caseira? Vamos aprender? Vou ensinar para vocês. A máquina industrial, ela tem um motor enorme. Então, filha, mostra aí para as meninas o motor. Vai sem tremer, sem tremer. Então, vocês estão vendo aí o motor? O motor que fica pelo lado, a sapatilha, que a gente pede. Ele é um motor econômico silencioso, quase não gasta luz. Entendeu? Então, normalmente, a máquina industrial, ela tem esse motor enorme. Fora também a bancada, né? Então, a máquina caseira não. A máquina caseira, ela já tem um motorzinho pequenininho encaixado atrás da máquina. Ela vem com pedal e só. Então, essa é a diferença. Agora, qual é a diferença da máquina industrial para a máquina semi-industrial? Aí, Estela, foca de um jeito que você não atrapalha meus braços. Eu vou mexer muito bem fácil. Qual é a diferença da máquina industrial para uma semi-industrial? Vou explicar para vocês. A máquina industrial, você encaixa o óleo em um departamento. Tem um lugar específico antes que você coloca o óleo. Falar nisso, eu tenho que colocar o óleo na minha máquina. E eu acho que esse vídeo vai ter que ser limpar. Por quê? Porque ele já vai acabar. Vai acabar nada, Estela. Aquele trabalho que você está vendo, ele ia acabar rapidinho. Estou falando, estou acostumando com isso aqui. Tá bom. Aí, como eu estava falando para vocês... Ó, agora eu estou indo para a orelha. Agora eu vou encher a orelha todinha de preto. A máquina industrial, gente, tem um lugar que você bota o óleo. E o óleo, ele vai se distribuindo sozinho. Entendeu? É a lubrificação automática que diz. Ele vai se distribuindo todinho pela máquina. Estela, eu estou fazendo o detalhe da orelha. Claro, Estela, eu sei. Eu marquei o risco da orelha. Até que quiser comprar o molde, já manda o molde riscado. Está indo muito baixo. Até onde vai o risco da orelha? Estela é muito chata, cara. O que é, Estela? Eu estou falando o que eu estou falando. Eu não presto muita atenção no que você fala, não. O que você falou aí? Está muito baixo. Está muito baixo o quê? O preto da orelha. O preto da orelha é baixo, gente. Porque eu cortei o amarelo fininho, lembra? Então, é para ficar tudo em uma altura bem parecida. Ele vai ficar pouco alto o preto e pouco amarelo. Não, está bom. Olha lá, a orelha já vai acabar. Gente, o Pikachu é meu. Eu vou botar a mancha do tamanho que eu quero, gente. Mas ele vai ser o meu quarto. Mas eu que estou produzindo Pokémon. Eu sou artista. Meu Deus do céu. Eu quero morrer aqui é uma característica única. É que é a mancha preta na orelha. Vai ficar tossindo o ouvido dos outros, Estela. Mãe. Ah. O que? Hum. Esquece. Então, está bom, gente. Enchendo uma orelha. Agora, olha. Só dando volta por dentro da orelha. Ah, tá. Aí, a máquina que é semi-industrial, não tem aquele departamento único onde você bota o óleo, não. Você bota o óleo em várias partes da máquina e tem que sempre lembrar de botar o óleo. Por quê? Porque, senão, trava a máquina. A máquina sem óleo, sem lubrificação, é uma máquina, né, gente? Então, ferro, quando ele não está lubrificado, ele tem que enferrujar e atravar. Então, está aí a diferença da máquina industrial para uma semi-industrial. A industrial, tu bota o óleo no departamento só e ele se distribui sozinho. E a semi, não. A semi, você tem que estar colocando em todo tipo de buraquinho que é indicado para colocar o óleo. É preciso botar o óleo, Adriana? É preciso. Porque a máquina sem óleo, ela pode bater. Se ela bater, no sentido de que chega uma hora, que ela não faz mais os movimentos para costurar. E aí, gente, o conceito é claríssimo. Entendeu? Eu conversando com vocês sobre isso, lembrei que tem um tempão que eu não levanto minha máquina para ver como é que está o nível do óleo. Ó, terminei uma orelha. Uma orelha terminada. Então, agora eu vou passar para a próxima orelha. Eu vou passar para o outro braço. Entendeu? A marcação não ficou certa, então eu vou medir. Vou medir aqui, ó. Começa aqui. Aqui para lá. Tá. Esse aqui foi aquele primeiro que eu fiz, gente. Já fiz outros. Estou aguardando a encomenda de vocês. Começarem a fazer o Pokémon. Esse aqui foi o Pokémon mais fácil que eu achei de fazer, gente. E ele é o mais famoso, o mais querido de todos. É, falando nisso, eu tenho uma revelação para fazer para vocês no final da gravação. É uma revelação bombástica. Vocês não têm noção, vocês nem imaginam o que eu tenho para falar sobre esse Pokémon. Vocês vão ficar horrorizadas com o que eu vou dizer. Como assim, horrorizadas? Horrorizadas. Então, vocês esperem que vocês vão ver a revelação bombástica que eu tenho para fazer sobre o Pikachu. Então, tá. Eu recebi várias mensagens de pessoas agradecendo essa ideia que eu tive de ensinar as meninas costurarem. Vocês sabem que o canal começou com adesivo de unha. Na verdade, começou com a Estela tocando teclado, né, Estela? Sim. Cadê seu teclado, filha? Fala para eles. Para guardar. E você toca? Sim. Com que frequência você toca o seu teclado? Tia Nian. Ah, é mesmo, quando eu estou acordado de tocar, eu estou lá e pego. Então, meninas, assistam o vídeo da Estela tocando teclado e me falam se ela tem talento. O quê? Ela cismou que ela não tem talento, que não quer aprender a tocar mais. E ela aprende a tocar... O que que é isso? Quando eu vou falar, eu vou falar uma coisa para vocês. Quando eu comprei o teclado, ela aprendeu a tocar na internet. Depois eu paguei quanto tempo de aula, Estela? Oi? Quanto tempo de aula com o professor? Acho que foi um mês, né? Um, dois, dois. Eu paguei mais aulas particulares para ela. Ela aprendeu a... O que que você aprendeu na sua aula de teclado, Estela? Você que entende mais de música? Ah, eu aprendi a cifras, aprendi acordes, aprendi acordes e acordes de... Ah, aprendi muita coisa! Tá bom, pra quem entende de música é como você fala mesmo, que a pessoa vai ouvir e vai entender. Mas aí as músicas que você aprendeu a tocar, quais foram? Eu aprendi a tocar... Bom, na internet eu aprendi a tocar o Pan Elisa de Beethoven e... Deixa eu ver... Nas aulas eu aprendi a tocar Parabéns Pra Você, música de casamento... Ahn... Na internet eu aprendi a tocar a nona ou a que, na sinfonia do Beethoven, também. É, Estela gosta muito de Beethoven, né? Estela. Ahn... Na internet eu aprendi a tocar aquela música de Amanhã C, parte 2, que o Edson toca com o Renesmi, aí depois eles copem aqui e voltam ao meu bem, e falam, ai tá, ai meu Deus! Então, aquela música lá mesmo. Então, gente, olha, ela aprendeu tanta coisa que eu acho que se ela continuasse, ela poderia entrar até no grupo de música, ó, deixei um buraco. Mãe, 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 eu sei que você é mãe, mas eu sonho muito assim. Não, mas, gente, é profissão, falem pra Estela, é profissão. Assiste lá ela tocando o teclado, que eu gravei minha filhinha. A Laila. Assiste lá a Estela tocando o teclado. Ah, tá. E aí a gente tá ficando com a Laila. Então, e depois me contem o que vocês acham da Estela tocando o teclado. Tá logo no começo do canal, vou ensinar pra vocês como é que se acessa todos os vídeos do meu canal. Digamos que você joga assim, Adriana Matias. Aí vai aparecer meu rostinho, tal, bala, e várias opções de vídeo meu. Só que vocês querem ver tudo o que tem no meu canal. Aí vocês vão clicar no canal, onde que tem uma bolinha com o meu rosto. É lá que vocês vão clicar. E Estela, eu tô vendo essa língua aqui do Pikachu, tô pensando. Caraca, a língua do Pikachu é toda complicada. Vou ter que olhar na foto de novo. Olha, gente, eu vou fazer o olho. Espera aí, gente, que meu irmão tá olhando aqui. Não, não precisa me mostrar. Não, eu vou levantar aqui porque tá... Ah, tá, você ia me mostrar. Senão o negócio ia ficar tão tremendo, senão o meu braçado não é. Uhum. Eu vou fazer o olho aqui. E depois eu tô demitida. É, né, eu tenho que demitida mesmo. Aí você já sugerei. Aí então, eu vou ter que fazer um contorno negro em volta do vermelho, no Pikachu. Então tá bom, gente. Olha aqui, mostrou pras meninas. Isso. Então tá bom. Vou tirar. Guarda pra não cair da máquina e quebrar. Eu tô mostrando todo o processo que eu tô fazendo aqui. Ó, gente, na bolinha branca do olho, eu vou franzir uma boa quantidade de pano branco. Porque é só uma simbolização da parte branca do olho. Então não se preocupem. Ó, fui pra um lado. Ó, dei zigue-zague. Agora eu vou lá pra outra parte. Eu quero saber o que é que tu tá fazendo. Tô fazendo o detalhe... Tô zoando. Do olho. Então, franzi bastante. Tô trabalhando com a agulha 14. Como falam, vocês gostam de trabalhar com a agulha 14. Pra não correr o risco dela quebrar. E agora eu vou fazer a volta do olho. Porque o olho é preto, né? Deixa eu olhar. Cadê o Pikachu? É preto, né, gente? Que eu lembro. É. Então agora eu vou fazer o contorno em volta do olho. Com o retalho preto. Então vamos correr, vamos acelerar. Senão vai demorar muito. Um. Tem pouco tempo. Ah, meu Deus. Para de me impressionar. Ela fica pôr toda hora. Tem pouco tempo. Vai ter que fazer a extrema parte. Tem pouco tempo na extrema. Olha aqui, ó. Isso aqui deve ter uns 4 minutos. Ai, meu Deus do céu. Tá me impressionando. Ó, gente. Se não der pra fazer tudo, fica em duas partes. Tá bom? Né, gente? Tá pronto. Se ela não se despedir, é culpa dela. Porque eu falei pra ela morrer. Ah, como é que eu vou correr? Como é que eu vou meter o pau mais do que eu corro? Olha que eu costuro rápido. Pode levar. Quer ver que cai embaixo? Então, olha só. Tô fazendo o olho. Agora eu vou vir por dentro. Vou botar ali no meu chão. Uhum. Aí eu vou botar só o... É, isso que eu ia falar pra vocês. A revelação que eu vou fazer é o final do Pokémon. Então, essa moda de Pokémon aí, todo mundo Pokémon, caçando Pokémon. Não tem gente morrendo, caçando Pokémon. Se eu vou botar esse Pokémon no quarto da estrela, não caçar Pokémon, não. Porque já tem um Pokémon no chão do quarto dela. Não precisa caçar Pokémon. Gente, tem gente que morreu. Um cara caiu do lado, não sei quanto, dos André de Ficurão, tentando pegar o Pokémon. É doideira, né? Não, gente. Muita doideira. Eu ia ficar tipo, gente, por que é isso? Então, ó. Tô fazendo aqui a parte do olho e já tá acabando. E depois tem o Pokémon cinza, mãe. O Pokémon do mal. O aplicativo do mal. Não, eu só vou fazer esse Pokémon aqui, gente. Porque a gente tem que ter uma variedade de... A estrela não aperta meu pescoço. A gente tem que ter uma variedade de... De produtos pra vender. Tem que ter novidades. Tem que acompanhar a moda. A pessoa tá caindo na moda do Pokémon, a gente faz Pokémon pra vender. Porque a gente sabe que vai vender. As crianças ficam tudo querendo comprar o Pokémon. Será que não pode ter telefone pra caçar, né? Não. E não é questão disso, não. A gente tem que acompanhar a moda. Entendeu? Eu não sei como é que eu não tive a ideia de fazer pepa tapete. Porque eu fiz pepa adesivo de unha, gente. Eu falo pepa. Vai, repete comigo. Eu falo pepa. Então, como eu estava falando com vocês... A gente tem que estar se inteirando na moda. Estar atualizado no mercado. Pra estar produzindo as coisas pra vender. Coisas que são vendáveis. Olha, essa buzinha do carro do meu pai. Então, eu, como eu falei pra vocês, eu não faço tapete decorado. Mas, como eu vejo que as meninas gostam de assistir vídeos de tapete. Por que não ensinar a fazer o Pokémon? Eu quis pensar numa coisa. Que, sinceramente, eu não vi. Pesquisei aí no YouTube. Não achei. Falei, opa, é isso que eu vou fazer. Então, você que não faz parte do meu canal. Não se inscreveu. Está assistindo pela primeira vez o meu canal. Ih, acabou pôr no preto. Vou ter que cortar. Você que está assistindo pela primeira vez o meu canal. Se inscreva no canal. Anda logo. Bota o dedinho. Pá. Já botou o dedinho? Agora, coloca o dedinho aí no sininho. Pra ativar a função notificações. Aí, vocês vão receber notificação toda vez que eu estiver. Com vídeos novos. Com vídeos novos. Que vão ser várias vezes. Né? Ah, toda hora o sininho vai estar tocando na tua casa. Tu vai, daqui a pouco, tu vai desacionar o sininho. Gente, eu sou parceira do YouTube agora, gente. Vocês acreditam que eu... Ah, não. Tem que contar, tem que contar, tem que contar. Se prepara pra história. Deixa pro próximo vídeo. Gente. Deixa pro próximo vídeo. Eu recebi o vídeo do... O vídeo. Tô toda ruim. Deixa pro próximo vídeo que não vai dar tempo. Já tá acabando. Ih, tá acabando, gente. Então, tchau pra vocês. Até a próxima gravação, tá? Tchau. Tchau.